RUAS VAZIAS Será que novos tempos virão? Recolhidos as sombras do Brasil ou Japão Vidas perdidas, exterior e sangue Será que novos tempos virão? Será que novos tempos virão? E que daremos as mãos? Daremos as mãos Esse é um dia, é tempo de cantar Vamos juntos nessa luta Pra vida melhorar O meu, o seu, o nosso lugar O meu, o seu, o nosso lugar Será que novos tempos virão? Será que novos tempos virão? Ou não E que daremos as mãos? Daremos as mãos Daremos as mãos Daremos as mãos Daremos as mãos Surajoló Para as mãos Obrigado.